Véi, assim, ser artista copiando os outros, tanto gênero, tanto estilo de se vestir, essas coisas, é muito fácil, tá ligado? Você não vai deixar de ser artista, obviamente, mas você também não vai se destacar. O que a cena hoje em dia pede por questão de competitividade, mano, é ser diferente, tá ligado? Sei lá, mano, mete um moicano no pique do falcão, tá ligado? Faz umas músicas que, sei lá, mano, que a galera vai falar, mano, esse cara é maluco da cabeça, tá ligado? Porque isso aí é o que se destaca hoje em dia. Agora você quer fazer love song, falando que vai fuder gostoso, a base de vinho e um baseado. Ou então, sei lá, tá ligado? Fazer um rap dizendo que vai matar os outros com a capa. Pô, isso aí, você vai pra onde, pai? Você acha que você vai estourar porque seu flow foi diferente? Não, pai. É um junção de coisas, tá ligado? Isso aí é exercício, pai. No caso, não sei qual exercício você vai fazer, não. O exercício que eu falo é você fazer repetidas vezes até você perceber que você tem um controle da voz, tá ligado? Antigamente eu só conseguia fazer agressivo com, mantendo o tom no beat, tá ligado? Só em nota alta. Então, sei lá, vai ver minha época do rap do Eren, Guiltaro, essa época, e era tudo lá em cima. E a galera fala, caralho, que difícil, mano. Ele bota um drive num tom agudo. Mas não, pai, era só porque era só assim que eu conseguia fazer um bagulho bem feito, entendeu? Hoje em dia eu consigo puxar isso no grave, no médio, e sem sair do tom do beat, o que é bom. Então é exercício e prática, pai. Vai pegando umas músicas e vai fazendo cover que você vê que tem essa estética que você quer. Por incrível que pareça, esse aqui de cima, e não é que doeu, porque, tipo assim, nenhum dos piscis pra mim doeu, não. Foi uma dor, alguma coisa horrível, tá ligado? O negócio é que, tipo assim, foi chato de cicatrizar. Esse daqui, se eu não me engano, é um rumo pra cicatrizar certo, mano. Qual foi, Gujo? Quer que eu te mostre uma situação que você tá? Não tá maneiro, não. Vamos lá. Tá lento. Tá aí, ó. Você aí, é você mesmo, já criou ou pretende criar um canal focado em Rap Nerd? Se sim, provavelmente você já se perguntou como começar ou se está no caminho certo. Com o intuito de te guiar exatamente pelo caminho correto, foi criado o curso Como Começar na Música Nerd do Jeito Certo. Este curso está sendo desenvolvido por quem entende do assunto e que já trabalhou com diversos artistas da cena. Como, por exemplo, PJ, Second Time, Felicia Rock, Lex Clash e até mesmo com o 7 Minutos. Este curso serve tanto para as pessoas que ainda não criaram um canal, quanto para as que já iniciaram e estão tentando ganhar seu espaço. Se interessou, então corre e clica no primeiro comentário fixado e aproveita, pois o valor está super acessível. E lembre-se, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento.